Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Planejamento traz o diagnóstico da área orçamentária dos estados brasileiros identificando as principais potencialidades e fragilidades dos sistemas de planejamento e orçamento estaduais. Sobre esse assunto, eu converso com Eliomar Rios, secretário adjunto de Orçamento Federal de Gestão Corporativa do Ministério. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Lúcia. Qual foi o objetivo dessa pesquisa, secretário? O primeiro passo que a gente, o primeiro objetivo que a gente teve, Lúcia, em relação a esse trabalho, a Secretaria de Orçamento Federal, ela vem fazendo um trabalho já há algum tempo, em relação a apoiar os estados na melhor dos seus processos ligados à elaboração do orçamento. E, a partir desse trabalho que a gente iniciou, há uns três anos atrás, a gente sentiu a necessidade de conhecer melhor a realidade de todos os estados. E, a princípio, quando a gente ia nos estados fazer o levantamento, a gente tinha um roteiro em que a gente procurava seguir para avaliar a situação do estado. A gente ia em uma equipe técnica, a gente fazia uma reunião com o secretário da área e com o pessoal da equipe técnica. E, lá, a gente fazia uma entrevista com o pessoal abordando os diversos aspectos que a gente julga que seriam necessários para ter um bom processo de elaboração do orçamento. Só que isso estava restrito a um trabalho em cada área que a gente ia fazer. A partir dessa experiência que a gente teve, nós resolvemos pegar esse conhecimento que a gente adquiriu com esse trabalho que foi feito. O primeiro estado que a gente trabalhou foi o estado de Alagoas, em que a gente foi pessoalmente fazer esse trabalho. E, a partir dessa experiência, a gente entendeu que deveria construir um questionário que servisse de base para a gente fazer uma avaliação geral da situação dos estados. Esse foi feito ao longo de que período? Esse trabalho que a gente fez atual, a gente iniciou ele a partir desse ano. Nós aplicamos esse questionário a partir de fevereiro para março. Nós fizemos uma ampla divulgação usando o Fórum dos Secretários de Planejamento. Tem um Conceplan, que é um fórum dos secretários. E nós pedimos o apoio deles. Fizemos contato também com todos os secretários de Estado. E pedimos o apoio para nos ajudar nesse levantamento. E o principal argumento que a gente usou foi no sentido de que isso iria ajudá-los, inclusive, a ver como é que a área deles estava sendo utilizada, como é que estavam trabalhando as áreas dos estados. E para o Ministério do Planejamento, qual a importância disso? Existem ações de orientação, de cooperação técnica do Ministério em relação aos estados? Sim. Quanto ao principal trabalho que a gente quis fazer, o principal produto que a gente quer com isso, a partir do diagnóstico, a ideia nossa é fazer acordo de cooperação técnica com aqueles estados que, se ele realmente entender que precisa de um apoio, então ele vai procurar a gente. Mas a ideia é a gente contactar esses estados, colocar à disposição do Estado a experiência da área federal nessa área, nos processos de trabalho que a gente procurou fazer esse trabalho, olhando todos os aspectos que envolvem as etapas de elaboração do orçamento, da LDL, que são os principais produtos dessa área. E quais foram os itens pesquisados? O primeiro, nós dividimos esse questionário em quatro blocos. O primeiro foi para avaliar a questão da estrutura que o Estado conta, a secretaria, que vai desde a questão de quantidade de pessoas, se tem carreiras estruturadas, se tem sistemas de informação. O segundo bloco foi relacionado à elaboração da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí foram perguntas voltadas para o processo de elaboração da LDO, como é que ele elabora a LDO dele. Um terceiro bloco foi voltado para a elaboração da própria Lei Orçamentária Anual, olhando todos os aspectos que envolvem essa questão. E um outro foi voltado para a questão da execução do orçamento. Que na execução do orçamento, a área de orçamento, ela estabelece todo o início de ano a questão dos decretos de programação financeira. Ela, em conjunto, o tesouro com o orçamento, estabelece um decreto, um certo planejamento de fazenda. E a gente queria conhecer como é que, de certa forma, eles gerenciam essa questão, disciplinam a questão do orçamento, a execução dele para os órgãos. E quais foram os principais resultados que vocês identificaram? Houve, primeiro, uma boa resposta por parte dos Estados? Todos os Estados responderam. Inclusive, eu queria destacar que esse trabalho foi apresentado por próprios secretários. Teve agora, em julho, um encontro com o CEPLAN, do secretário de Planejamento. Nós fomos lá e apresentamos esse diagnóstico para eles. Houve uma boa recepção por parte dos secretários. E eles gostaram tanto do trabalho que, em alguns casos, pediram até para que fosse revista a pesquisa, porque, no entendimento deles, o pessoal avaliou bem demais aquela área. Eles acham que não está daquele jeito. Porque eles viram que o objetivo do trabalho foi justamente levantar informações para apoiar a melhoria dos processos de trabalho deles. É importante que sejam colocados os problemas. E sejam identificadas as fragilidades também. Para que você possa ter um bom diagnóstico e poder saber onde você vai atuar, é importante que a gente saiba, de fato, qual é a situação real. E essa percepção foi... O pessoal, os secretários, entenderam o trabalho. E recebemos ligação recente de um deles e pediu para rever a pesquisa, porque ele achava, justamente, que não estava... Não condizia com a realidade dele. E esse diagnóstico pode vir a ser feito anualmente? A ideia desse trabalho é, futuramente, a gente vai repetir isso, esse questionário, a aplicação, para a gente avaliar as melhorias que aconteceram. E, principalmente, com aqueles que a gente estiver trabalhando. A gente pedir, para o pessoal que pediu apoio para a gente, nós já estamos com quatro estados que nós estamos com acordos de cooperação. Tem dois assinados e dois em fase de negociação, onde está sendo discutido justamente qual é o apoio que a gente vai dar, em que áreas que a gente vai poder atuar para poder auxiliar o Estado. Essa cooperação técnica é uma novidade? É uma novidade. Essa é uma... A forma que a gente encontrou para poder trabalhar foi, justamente, para que eu pudesse saber como é que eu ia apoiar o Estado, eu preciso saber qual é a situação dele. E eu teria que mandar toda a equipe nossa nos estados para fazer isso. Então, o questionário foi bom por isso. Permitiu esse retrato, né? Permitiu esse retrato e aí dar foco à ação. E isso, para a gente, acho que... E outra, da forma como a gente pretende trabalhar, a ideia é que o Estado, apoiar esse processo, ajuda o Estado a melhorar a sua condição de trabalhar com esses instrumentos e prestar o melhor serviço à sociedade. Porque esse é o objetivo maior. Agora, quais foram... O que esse diagnóstico mostrou? Sem a gente citar um Estado ou outro, qual foi o panorama que ele apontou? Olha, de uma forma geral, pelo questionário, a maior parte dos Estados tem seus processos, todos têm seus processos estruturados de trabalho, mas o diagnóstico revelou algumas fragilidades que precisam ser trabalhadas. Em alguns casos, a gente identificou a falta de carreiras estruturadas, aí não estou entrando no método se seria uma carreira específica ou se poderia ser uma carreira geral, mas o importante é que tivesse uma carreira para dar suporte a esses processos. E eu falo isso porque, na União, na área federal, esse processo iniciou-se há mais de 20 anos e, de lá para cá, houve uma profissionalização dessa área. À medida que você profissionaliza a área, você permite uma continuidade do trabalho e auxilia o governo na tomada de decisão e na gestão fiscal do orçamento. Na maior parte das secretarias, são cargos comissionados, são terceirizados? A avaliação nossa é o seguinte, o que a gente identificou também, que tem, em alguns lugares, tem pessoal, mas a remuneração é muito baixa, então não consegue... Atrair profissionais. Atrair profissionais e nem manter os que estão. Às vezes ele faz concurso público, mas aquele profissional faz concurso para a área federal, ele vai embora. Claro. E o grande problema nessa área de pessoal é a continuidade. Então, se o governo não tiver uma boa base de técnica para dar suporte aos processos decisórios, fica refém, mudou o governo, mudam as pessoas, aí você começa tudo de novo. Então, a ideia desse trabalho é dar sustentabilidade aos processos dessa área. Garantir que haja uma continuidade do trabalho, independente dos governos que estão no local, que estão trabalhando. E além dessa questão dos recursos humanos, quais outros pontos que foram identificados na gestão, por exemplo? O que a gente identificou também, que ficou importante, a questão também de sistemas informatizados. Esse também foi um outro ponto que chamou a atenção. Tem estados que estão muito bem, tem seus sistemas estruturados, mas, por outro lado, temos estados que não têm sistemas tão bons, que permitam ter uma boa gestão da parte do orçamento e planejamento. E, nesse sentido, o Ministério do Planejamento, por meio da SOF, nós temos um sistema que foi desenvolvido para essa área, para o planejamento e orçamento, um sistema integrado. E a ideia é disponibilizar também, nesses acordos, disponibilizar, colocar a disposição do Estado, se ele entender que assim deva, de utilizar esse sistema ou não. E essa capacitação, essa cooperação técnica, ela vai envolver ações de capacitação em todas essas áreas? Em todas essas áreas, inclusive, a nossa intenção com esse trabalho, a partir desse levantamento, a cooperação, ela vai permitir que a gente possa, desde dar apoio no sentido de disponibilizar o sistema que a gente tem, claro que ele vai ter que customizar, adaptar esse sistema para a realidade do Estado, porque são diferentes, embora seja a forma de elaborar a mesma, mas os programas e as ações são diferentes, aí cada um tem a sua forma de atuar, embora tenha uma classificação em que haja uma padronização disso. Mas a gente irá disponibilizar também um apoio no que diz respeito a esses processos que a gente identificou, fragilidades, na elaboração da LDO, da LOA ou do decreto de programação, a gente dá o apoio para que eles aperfeiçoem os seus processos. E na questão da execução mesmo? Na execução, o grande problema que aí tem a questão, na parte da execução que envolve o orçamento, nós temos a questão dos créditos adicionais, os créditos, né? E isso, primeiro, com o primeiro momento, a gente tem o primeiro ponto que a gente destaca, que é a questão do decreto de programação financeira, que é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os estados, eles elaboram o seu decreto de diversas formas. Cada estado procura cumprir o conteúdo, mas eles mudam a essência um pouco de respeito à sua realidade. E o que a gente identificou é o seguinte, que essa parte fiscal do orçamento, que na União a gente já avançou bastante, alguns estados precisam avançar mais nessa questão. Aqui a gente fala dos famosos contingenciamentos, o ideal é que não acontecesse. Mas por que existe o contingenciamento? É para você equilibrar o ingresso dos recursos com o pagamento das despesas. E para isso você edita um decreto, para que haja essa compatibilização do ingresso das receitas e o pagamento das despesas, que o orçamento seja executado de forma a não comprometer a saúde fiscal, da União, do Estado ou do município. Secretário, existem algumas cidades que adotaram o orçamento participativo. E em muitos locais, quer dizer, o ideal é que as pessoas possam, qualquer cidadão possa acompanhar o orçamento do seu município, do seu Estado, o orçamento federal. Mas em geral é muito complicado, para nós leigos entendermos essas questões orçamentárias. O que está sendo feito nesse sentido? Como traduzir, tornar mais claro? Porque muitas vezes as pessoas, ah, temos ações de transparência, estamos colocando o orçamento no site. Mas você vai no site, você não entende nada. O que está sendo feito? O que a secretaria... Bom, Lúcio, agradeço a pergunta. O mais importante que a gente vê desse processo, você falou muito bem, o orçamento ainda é uma questão muito... A sociedade vê o orçamento como um assunto muito ainda para técnicos e políticos. E, na realidade, também tem um outro lado. A gente só controla aquilo que a gente conhece. E por ser uma questão muito técnica ainda, distante um pouco da sociedade, o Ministério do Planejamento, por meio da SOF, tem feito nos últimos anos um esforço muito grande para poder desmistificar essa linguagem. E falar isso em uma linguagem mais fácil, que as pessoas possam entender. Como você falou, não adianta nada... Transparência, eu publiquei lá uma informação na internet. Tudo bem, mas as pessoas sabem ler a informação... Até o conselheiro mesmo, que já está até mais habituado. Habituado. É difícil até para uma pessoa que já, às vezes, lida, imagine um cidadão comum que queira saber quanto o governo está gastando. Então, preocupados com essa questão, o Ministério do Planejamento por meio da SOF, nós, primeiro, elaboramos uma cartilha de orçamento chamada SOF e sua turma, em que a gente procura abordar essa questão do orçamento de uma forma bem simples, lúdica, né? E o foco do trabalho, inicialmente, estava feito para crianças. Mas a gente viu, nós já estamos fazendo trabalho com alguns estados, e eles têm visto que a cartilha pode ser usada, inclusive, para adultos. De forma como ela foi elaborada dessa forma para permitir que a pessoa comece a entender a questão do orçamento. Um outro lado... E essa cartilha está disponível no site? Está disponível no site do Ministério. Está no portal da SOF, www.portalsof.planejamento.gov.br. Então, lá tem a cartilha de inversão eletrônica. E nós também temos... A gente mandou produtos de cartilhas e a gente iria também... A gente tem atuado com alguns estados e municípios, a gente tem distribuído cartilha para a rede municipal. Nós temos um projeto muito bom lá com o Blumenau, nós distribuímos 10 mil cartilhas para a rede municipal. E lá tem um... A ESARF, a Escola Fazendária, tem um programa chamado Programa Nacional de Educação Fiscal. E esse programa, em cada estado, ele tem um núcleo de pessoas que cuidam desse tema. Aí envolve a Secretaria de Fazenda, a área de educação do estado e também a área de orçamento. Então, no caso desse município lá, o grupo local, nós apoiamos o trabalho, eles já estão trabalhando com as crianças, já têm gerado alguns resultados. Então, essa é uma vertente, a gente está formando o cidadão do amanhã. No que diz respeito, de um modo geral, à sociedade, nós desenvolvemos um curso agora, que vai ser colocado também à disposição, em breve, que a gente tem que estar, inclusive na Escola Virtual da SOF, que é um curso voltado ao orçamento básico, em que a gente procura abordar esse tema de uma forma mais simples possível, para que o cidadão entenda. Está certo? Muitíssimo obrigada, secretário, pela entrevista. Eu conversei com Eliomar Rios, secretário adjunto de Orçamento Federal de Gestão Corporativa do Ministério do Planejamento, sobre o diagnóstico da área orçamentária dos estados brasileiros. Se você quiser mais informações, acesse www.planejamento.gov.br, que lá você vai ter o link para a SOF. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Nacional. NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL